É, um homem não aceitou perder uma partida de sinuca e acabou matando um amigo. A facada assim, o outro tentou impedir o crime, também foi ferido com a faca cravada no peito. O cara ia matar todo mundo, ele tava virado um satanás, viu? Os detalhes com o Bonitão, Rubem Júnior, Bonitão, vai. Toda a confusão aconteceu justamente aqui nesse bequinho, porque o Wesley, ele mora numa casinha aqui adiante. Se a gente vai ver nas imagens do nosso Gilmar Vieira, por essa fresta do portão, há muitas latinhas de cerveja. O que leva a crer que o pessoal também estava, antes da confusão, tomando uma cervejinha. Ou seja, todos deveriam ser conhecidos. Inclusive, a pessoa que matou o Wesley, que ao ser atingido com o golpe de faca peixeira, em vez de correr pra dentro de casa, ele saiu correndo pela rua, gritando pro socorro. Até porque era o único meio que ele tinha, eu imaginava de escapar. Só que ele perdeu muito sangue e acabou não resistindo e morrendo. O corpo do Wesley caiu exatamente aqui, neste local, na lateral desta igreja, do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, aqui na esquina da rua Casazeiras, no Cidade Verde, bairro das Indústrias, aqui na capital paraibana. A narrativa da história é a seguinte, o Wesley, ele estava jogando sinuca em um local aqui próximo, apostando ele, um amigo e o suspeito de ter praticado o homicídio. Durante a partida, o Wesley acabou vencendo esse rapaz, ganhando. O rapaz, não satisfeito porque teria perdido a partida de sinuca, foi pra casa, voltou numa motocicleta, armado com a faca peixeira e golpeou o Wesley, que correu e chegou aqui neste local, caiu já sem vida. Um amigo do Wesley foi socorrido para o trauma, porque tentou evitar que ele fosse assassinado e acabou também atingido com golpes de faca peixeira. Só que esse foi socorrido para o trauma, recebeu os procedimentos médicos e o quadro clínico dele é considerado estável. Já o Wesley não teve a mesma sorte. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. Inconformados, os familiares clamam por justiça. Como é que pode um negócio desse, né, cara? É fogo, né? O cara matou o amigo. O suspeito está foragido, foi no bairro das indústrias. Segundo as pessoas, foi por causa de uma partida de sinuca, porque ele perdeu e ele não gostou porque perdeu. Rapaz, se você não gosta de perder, então você não jogue, não é? Porque no jogo, seja ele qual for, você pode perder ou ganhar. No jogo de futebol, no jogo de sinuca, jogo de dominó, jogo de baralho, não é? O cara senta para jogar relancinho ou baralho, né? Ele sabe que pode perder ou pode ganhar. Vai jogar sinuca, pode perder ou pode ganhar. E outra coisa, quando o cara ganha, é um conselho que eu dou aqui, não fique tripudando daquele que perde, não. Vai tripudiar do cara que perdeu o jogo de sinuca ou qualquer outro jogo. Porque amanhã você pode perder, mais tarde você pode perder também. Então é complicado demais, né? Aí o pobre do rapaz aí perdeu a vida, o outro foi ferido, o amigo que tentou impedir, e o agressor, o criminoso, está foragido até agora. Lamentável, duas famílias destruídas, olha.